Fala galera, Sky na área, galera hoje eu vou mostrar um vídeo aqui, fazer um vídeo aqui de consumo de diamantes Cara, tá tendo um evento muito bom cara, a gente não pode perder, opa, online aqui né, que eu entrei faz um tempo Então, eu quero mostrar esses eventos aqui cara, ó, tá nesse total cost aqui, tá dando muito bom O consumo galera, de até 5.500 diamantes, que tá dando bacana pra todo mundo, sabe Aqui eu não fiz o consumo galera, porque eu tô sem diamante, eu gastei no outro consumo atrás Seus besties tinha guardado os meus pra esse, mas eu vou tentar consumir aqui, tem dois dias ainda Eu vou ver se eu consigo consumir até 3.500 diamantes Eu tô pretendendo fazer uma recarga, galera, deixa eu olhar aqui, tinha um de recarga aqui ó Esse aqui ó, sobre a recarga, você faz uma recarga e você ganha o dobro Se você fizer uma de 1.200, você vai ganhar mais 3.600 a mais Vamos ver, tá muito bom esse consumo Então galera, tem os eventos rolando aqui, tem um ovo muito bom Esse aqui também, tá muito bom Diamantes aí ó, se você gastar, colocar 60 diamantes E às vezes, só que esse aqui já não compensa, mas aquele de consumo aqui, esse total costo Está muito bom E esse outro, acho que é esse de baixo aqui né Aqui ó, de coloca De consumo também, só que esse é de recarga, entendeu Tá, entendeu a recarga aqui ó Cara, essa de 600 diamantes aqui, a partir ali, acho que todas compensam Você vai ganhar, essa de 600 diamantes aqui, essa de 300 vai dar em torno de, deixa eu ver aqui A de 300 vai dar R$ 4,99 Vai dar aí ó Pra vocês aí, o meu não vai mostrar aqui porque, vamos ver se ela vai mostrar Deu erro no vídeo Então galera, pera aí que eu vou pausar aqui e já volto Então compensa muito, R$ 16,00 ó R$ 16,00 vai dar R$ 17,00 Você vai colocar 300 diamantes E vai conseguir, deixa eu olhar lá que eu não olhei Acho que mais 600 né Vai ser 600 diamantes a mais Então, 600 diamantes a mais Tá, aqui, certo Então vai ser 600 diamantes Ah não, 900 Ó, vai ser 900 que você vai ganhar a mais R$ 17,00, entendeu Isso já vai tá dando 1.200 diamantes 1.200 diamantes Pra quem for fazer o consumo Deixa eu mostrar aqui Aí o consumo 1.200 Porque eu já fiz um consumo aqui ó Mas vai, você vai ganhar 200 Mais aqueles 400, mais 600 Certo Você vai tá consumindo aí Quase 3.000 diamantes Essa carta aqui velha É muito bom Entendeu Chance de você ganhar o ticket de heróis Entendeu Essa aqui ó Pra quem vai fazer o consumo Também é muito boa Sem falar nessas Nessas Experiência aqui das runas Cara Isso aqui É boa demais Ó Se o cara vai chegar a ganhar 3 8 8 Acho que eu ganhei uma também Não, não, não Eu ganhei aí ó 8 Fora as cards E as experiências De treinamento Então galera O vídeo Praticamente é isso aí Entendeu Essa galera tá pedindo Pra eu fazer um vídeo aqui Mostrando a minha CC Os meus personagens e tal Mas Eu vou fazendo outro vídeo Que tem outras coisas Que eu tô deixando pra fazer Entendeu Então galera O vídeo é isso aí Se você fizer um consumo bom Entendeu E você fizer uma recarga boa Você pode Gerar aí Sem falar que é a recuperação De diamante Se você gastar ali 5.500 Você vai ganhar Em torno de recuperação Ali uns 4.000 Então tipo Você vai ganhar 5.000 E vai recuperar 4.000 Então O seu consumo Vai ser mínimo Ali E você vai ter ganhado Um monte de coisa Entendeu Mas então galera O vídeo é isso aí Entendeu Deixa o seu like aí Compartilha Com seus amigos aí Pra ficar ciente Do canal De ouvidos Deixa nos comentários O vídeo Que vocês quiserem Que eu faço Sobre alguma coisa O próximo vídeo Que eu vou fazer Vai ser mostrando A minha conta Como tá E como eu faço Muitas outras coisas Aqui Entendeu E falando sobre Os vips Também Então galera Falou Fui Tchau 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 Tchau